Então, vamos explicar o que é o exploit, que é uma contaminação incondicional. Uma contaminação onde o usuário não toma atitudes para que ela ocorra. Ou seja, ele não abre e-mail nem clica em nenhum tipo de scrap do Orkut. Simplesmente o computador é contaminado e invadido por causa de uma falha no programa. Aqui vemos um programa, um designer gráfico. O programa normalmente tem várias seções. Vemos uma seção aqui, a seção de dados, a linguagem de informação e a seção de comandos, onde o programa tem vários comandos, que o computador lê esses comandos um a um e vai obedecer o que o programa pede. Então, o programa pode ser uma calculadora, pode ser uma planilha, um editor de texto qualquer. E na parte de dados, vão os dados, como o texto, o que digitamos, o que o computador recebe pela internet, etc. E isso não fica na parte de comandos. Então, temos aqui um exemplo mais prático. Aqui fica o que pode ficar nome, endereço, cidade e aqui com comandos para o computador executar. Esse é um exemplo prático. Temos aqui nome, endereço e cidade. Seria exatamente a parte de dados. Seria essa parte aqui. E vemos depois, essa do programa. Esses comandos aqui, que seriam apresentados para essa parte aqui à direita. Então, o programa se organiza sempre dessa maneira. Temos aqui uma evasão exploit, onde a parte que deveria ter dados tem comandos para o computador executar. E é lógico que, embora na parte de dados o comando seja inserido, ele não vai executar. Mas quando ele transborda, que é um overflow, ele transborda para essa parte de comandos, aí o computador vai executar o que ele inseriu aqui na parte de dados, porque ele transbordou e foi além. É chamado overflow. Então, o que acontece? A gente insere então comandos para objetivos de hacker. Por exemplo, esse comando aqui poderia ser um comando que muda a senha do servidor. Ou um comando que puxa um vírus e instala na máquina. Então, o hacker consegue fazer com que o computador execute o que ele quer, só inserindo na parte de dados. Inserindo e fazendo transbordar como está aí. Então, depois de atacar o computador, esse aqui por exemplo, ele faz a mesma coisa aqui. Ou seja, ele vai também achar um programa no próximo PC, que seria esse aqui, que possa ser surfflow. Aí ele faz isso aqui também. Aí ele consegue inserir um programa para executar ali que seria um vírus. Nesse computador aqui, o vírus entra em ação e instala. Aí ele ataca esse aqui também. Ele ataca esse, esse ataca esse, esse ataca esse. Então, a rede normalmente se contamina rapidamente quando um computador, ele é atacado com sucesso. Quando um, quando um programa de computador é vulnerável, aí ele abre portas para um hacker. Para que seja invalido de maneira incondicional. Nesse exemplo, então, nós vamos ver como funciona na prática. Esse é um programa, né? O denúncio do servidor Linux. E mostrar aí nome, cidade e país, né? Que seria os dados. Que ficaria na parte de dados, né? Então, vamos inserir os dados. Vivaldi, nome, cidade de Veneza e país, tralha. Pode ver que ele funcionou direitinho. Nenhum problema. Vamos substituir os dados por códigos, né? Que é algo irregular, tentar um exploit. Vamos ver se dá certo. Então, já tenho pronto aqui. Aí estão os códigos. Pode ver que deu um erro, falha de segmentação. Ou seja, estourou os dados. Foi até a área de código. Então, nesse caso, houve acesso ao servidor. Ficou sucesso. E agora, então, um exemplo para o Windows. Tem um programa aqui. É bastante simples para amplificar. Né? Então, nesse caso aqui é um programa de assembly. Onde a parte de execução é essa aqui. Então, é a parte de dados que é aí em cima. Né? Então, se a pessoa explorar aqui em cima. Ela acaba... Se usar um conteúdo muito maior que isso. Ela acaba invadindo a parte de baixo. Esse programa só faz isso mesmo. Ele bota um título. Escreve o título. E logo acima do botão OK a palavra conteúdo. Vamos executá-lo para dar uma olhada. Então, aqui está ele. É um programa pequeno que só faz isso. Só exibe essa janela. Com o botão OK e conteúdo. Então, abrindo esse programa aqui. Temos aqui a imagem compilada. Então, compilado. O programa começa aqui. Essa parte do programa de execução. Né? Essa parte em azul é onde o programa começa a rodar. Onde o computador começa ali para executar o programa. E a parte de cima é a parte de dados. Então, se essa parte aqui fosse maior. Ele invadiria a parte de baixo. Né? Então, vamos dar uma olhadinha também no AIDA. Então, aqui está o programa compilado. Né? Os dados. E embaixo, o programa. E embaixo, o programa. E embaixo, o programa. Também, em SCMB, aquela parte do programa para Linux. Né? Também. Aqui. 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 Também tem uma parte de código, né? Um bastante grande. Então, essa parte de Linux. E essa é a parte de Windows. Os dois com o mesmo drama. Da possibilidade de desexploit. E invadindo a parte de dados. E fazendo a parte de dados. Estourar até a parte de código de execução.